Olá, bonecos e bonecas aí de casa! Bem-vindo ao nosso canal! Vamos ouvir uma historinha com a boneca Simi? O nome da historinha é Vamos brincar de esconde-esconde? Ilustrações Marlin Wilsis Editora Eureka Infantil Os animais da floresta resolveram brincar de esconde-esconde É uma historinha super divertida! Vamos à historinha? Bom dia, amigos da floresta! Que tal brincar de esconde-esconde? Vai ser uma grande festa! Depressa para o esconderijo Correndo ou pulando Um, dois, três O tigre já está contando O tigre está demorando Será que esqueceu do que estamos brincando? Ei, tigre! Desistiu de brincar? De olhos fechados, não vai nos encontrar Espere só um pouquinho Ficou tudo tão calmo Que resolvi tirar o soninho O tigre caiu no sono Que engraçado, não é mesmo? Fim da historinha Gostaram da historinha? Vamos brincar de esconde-esconde? Então curta o nosso vídeo Se inscreve no nosso canal E até a próxima historinha E até a próxima historinha Bonecos e bonecas aí de casa Tchau!